Música A joelheira com orifício hidrolite não exerce compressão sobre a patela e por isso oferece maior conforto anatômico. A joelheira com orifício e reforço hidrolite é indicada para lesões com instabilidade ou desvios da patela. Já a joelheira lisa hidrolite é indicada para as lesões leves oferecendo menos estabilidade e mais efeito térmico.